Oi galerinha do canal, queria desejar uma boa tarde pra vocês. Gente, eu nem coloquei o vídeo ontem, ó. Por causa que a gente tinha viajado lá pra Panelas, né? Pra Panelas. Quando chegou lá não deu sinal de internet, não deu sinal de nada. E a gente ficou preso lá e a gente chegou hoje de manhã em Caruaru. Aí fizemos o vídeo hoje e corremos logo pra aqui, por Recife. Que é distante. A gente percorreu acho que mais ou menos uns 200 km, né, Jéssica? Ou mais, né? Dá uns 220, 230 km, mais ou menos isso. Aí por isso que a gente demorou pra passar o vídeo. Eu fiquei até com triste, eu fiquei. Aí eu queria mandar um abraço pra uns pessoal aí que pediram muito. Que já faz umas duas semanas que eu não mandei. Que é Criatório, Cássio Lima. Um abraço pra ele, tudo de bom pra ele. Aí, Reginaldo Santos. Um abraço pra Júnior da Tenebra. É isso, um abraço Reginaldo pra tu. Aí, Valdilene Anjos, pra ela. A Tacílio Neto São Julião Piauí. Um abraço pra ele também. E Criatório, Criar e Reproduzir. Não é isso? É isso mesmo. Pronto. E Rogério, Gabriel, Cleide do Curado 4. Pronto. É isso. Né, Gui? Desculpa aí se vocês não entenderam um pouquinho. Se vocês não entenderam, que eu sou um pouquinho meio intenso muito. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, né Gui? É. Não é isso? Quer dizer alguma coisa, Gui? Um abraço pra ele, gente. Um abraço pra todo mundo que vocês conhecem, gente. Isso. Um abraço e se inscreve no like. Isso. Inscreve no canal aí, gente. Dá o like de vocês. E eu vou botar o vídeo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Compartilha aí com os amigos aí. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Valeu pela força. Eu encontrei hoje Tony do Papacapim. Queria mandar um abraço pra ele. Cara bacana a ele. Que Deus abençoe ele. Depois a gente se vê lá no Cordeiro. E queria mandar um abraço pra também pra ser o Fernando Promoção, de Caruaru. É meio que ser o meu pai. Eu agradeço ter a amizade dele. Que Deus abençoe ele. Pessoal fica perto do seu Instagram. Sim, aí o Instagram. Tiva. Tiva o quê? Underline Patativa. Tiva. Underline Patativa. Aí eu mostro lá, gente. Só eu andando em Caruaru. Andando nas cidades. Que é onde a gente vai viajando. Aí tá lá no YouTube. No Instagram. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Olha. Vendeu tudinho. Nem me esperou. Mas, rapaz, que Deus abençoe. Graças a Deus. Olha aí. Quanto é que tá essa daí? 120 reais. Lobo vai vender as garolinhas dele todinho. Não tá deixando ninguém dormir mais, não. Ele, não. Tô com a garolinha dele aí. Só tem essa que sobrou. Seis horas da manhã. Ele tá lotado de gente aqui, bombado. Olha aqui. Se vocês dão o preço a mim. Olha ela bonita. Olha. Olha aí. Olha aí. Deixa eu já ligar essa. Vai me enxar a moda da ponte. Tô dando um... Tem até um menino aí perguntando. Viva, cadê as garolas aqui? Vai ver a garola de linóx. Tô aqui, ó. Tô com a mãozinha. Tô com a mãozinha. Tô com a mãozinha. Aqui, olha... Tudo é lindo Não precisa não Tudo é lindo, aqui em combate Tem várias delas de várias cores Olha, o pessoal daqui R$ 400,00 Tem uma baratinha aqui Essa aqui, olha, R$ 150,00 Deixa eu ver Tem muita... Tem muita... De gaiola assim Muito modelo Mais varejo Se quiser comprar ele aqui Tem gente aqui perto do número do contato dele Ele não dá não Os pessoal ficam ligando, aí quer que envia Ele não envia gaiola pra catena Viu? Tá difícil me arrumar Alguém que envie gaiola Se você quiser comprar R$ 10,00 Olha que linda, essa gaiolinha aqui, olha Charmosinha Coisinha bonitinha Maravilhosa essa lozinha Muito bonita, tá vendo? Muito bonita Aqui, olha, mais gaiola Muito bonita essa viveira Essa viveira um zoom Que bonitinha Eu vou até reajudar e ver no zoom Ei, que pesado É que foi o branco desse meu Essa tá de sensível Se quiser comprar também Então Pra reviver aqui na feira Se quiser comprar os produtos deles aí Aqui, olha Acessório Acessório Que bonitinha Chega aqui Esse negócio é especial Com passadeiro Panalhozinho Que bonitinha Ó João João Também tem gaiola de ferro também Se você quiser comprar Serra de ferro Agora Não tem gaiola Acessório Assim não Não tem gaiola e não Tudo bom? Bom dia amigo Tudo bom? Oi amiguinho Beleza Quer enviar não? Vai doido Quer enviar não? Oi? Tá quanto essa? Essa é a quanta milhão? Essa é a 3 milhão Essa é a 3 milhão Essa é a 1 milhão Essa é a 1 milhão Muito boa a minha cigarela Muito legal E essa de baixo aqui? 60 milhão Para a torre, para o Baianinho Peixe por ele Muito boa Muito boa a minha E essa? R$ 100 R$ 100 Essa é uma sacoleira É uma sacoleira assim O papacabrião Cabocolinho assim Cabocolinho assim É legal não cabocolinho Mais 70 E essa voadora assim Eu tenho 60 milhão R$ 150 R$ 150 Se quiser comprar um menino aqui Fica na parte das plantas aqui Olha aí Eu tenho 60 milhão Se quiser comprar aqui, é o menino aqui, vem aqui na fila Eita, coisa lenta Bom dia Tudo bom? Quanto é que está essa voadora? 180 reais E essa daqui? 120 120 Essa garola daqui é de... Aquelas madeirinhas que botam Bom dia Obrigado, Deus abençoe Valeu pela força E essa casadeira? Vai ligar essa Essa é... Esse é 120 120 reais 50 centímetros 60 centímetros E essa? Com certeza Coisinha ali, vai Coisinha ali, vai Então coleirazinha... Pagalho, faz tiro 1.600 Só tem essa voz de réc 60 reais Tem uma nozinha para 60 Para 30 E funciona aqui Se quiser comprar ele, tem um desconto Aqui, as gaiolinhas de Dario Bom dia Tudo bom com a senhora? Se quiser comprar aqui, dona Sulami As gaiolinhas de Dario Todo aquele modelo de gaiolinha aqui Baratinho, precinho Olha A sábio tem gaiola para cibito Será sábio? Olha, está ali Olha 50 40 reais Olha, uma gaiolinha para cibito Olha A menina aí pediu aí Está mostrando Muito boa As gaiolas de Dario, viu gente? Cheguei aqui Tem vários modelos Pressões bacanas Precinho bom Essa está a quanto, Dario? Está a 60 reais 60 reais Agora a gente vai dar um precinho desse Só cuidado Você não vai arrumar Quanto ainda? Fala aqui com dona Sulami Com Dario 50 reais Essa aí Essa de baixo 50 reais é essa Agora essa aqui aumentou Foi? Está uns 70 60 60 Essa aqui é a viveira 60 reais Era 50 reais 55, né? 50 é o pequeno É o pequeno Oi, meu amor Tudo bom? Obrigado Obrigado Você quer 35 35 reais 30 reais Chegar aqui Diz que viu As galilhinhas dele no vídeo Dá um descontozinho 35 Essa 30 100 100 reais Que bonita Ela é muito bonita Essa Tem o madeiramento Dá um destaque bonito E essa dona Sulami 90 reais E é mais barato Porque aquela dali Era maior Você botar um galho de campina Um azulão Varejador Cavacapim Tá quanto? Tá com 80 80 reais 75 Varejador Varejador 130 130 130 Essa Tá com 120 120 Quanto? Gratitário 45 Baianuna Baianuna 45 reais Aí eu já vi Por 50 Muito bom Aqui Essa é a grandona 70 Pagado de campina 70 reais É 70 reais Foi dona Sulami Obrigado Deus abençoe a senhora Sua família Eu agradeço muito Pelo carinho Deus abençoe Eu sei Vem aqui em Dara Vem aqui em Junho da Tenebra Você compra aqui Olha Várias acessões Exportam vitaminas Vinha baratinho 5 reais 3 reais 2 reais Depende do tamanho Só coisa boa Olha Lançamento Puleirinho aqui Pra botar Cochinho Pra comida Eu vende ele com prep E vende ele assim Lançamento Puleirinho de cortiça Ele assim é 10 reais As colinhas Saia 4 reais Cada uma Agora ele assim é 10 reais É lançamento Coisa nova Eu tenho assim Com 3 furo Com 1 furo O cara quer só 1 furo É lançamento Coisa boa Coisa nova De um furo 5 reais 5 reais Agora se você quiser De 3 Só paga O que eu estou dizendo É 10 reais e 4 reais É 10 reais e 4 reais Eu vou pedir Isso aqui é o porta pendão Isso aqui é o do melhor que tem Que aqui aguenta porrada E assim Por aí é 5 Aqui é 4 reais Com 1 da tenebra 4 reais 4 reais Agora eu tenho Para 2 Porta pendão Tenho para 3 reais Tem vários modelos Olha Para 2 Para 3 Coisa linda Personalizada 3 reais E tem um para 2 Mesmo estilo 2 reais Só coisa boa Os ninho até reais Eu tenho para fêmea Olha para aí Coisa linda Personalizado E personalizado Todo forradozinho Só coisa boa Tem um para fêmea E tem um para macho Todo lisinho dentro Muito bom Só coisa boa Vamos embora Todo tipo de acessório Vamos embora para ele Para botar no seu terraço Eita Para o beija-flor Caga-sebito Ruxinó Para espantar o gavião Não é Porque esse É Espanta o gavião Onde tem um bichinho desse aqui O beija-flor está por perto O gavião não importa Os gavião não importa Só coisa boa Olha Chegou ela É 7 reais Olha Só coisa nova Estava em falta Estava em falta Para tudo mesmo Está quanto isso aqui? 10 reais Bebedouro de vida E porta ração de vida E porta ração de vida Estava em falta Chegou Deu pedido 10 reais Acessório para calóficina? Todo tipo de acessório Para calóficina, periquito Agapona Hoje tem A média está 7 reais Estava em falta Aí chegou Aí o rapaz Chegou Excusado Estava em falta Também Chegou desse tipo Aqui da cantoria Semana passada Mas essa semana Chegou dessa É coisa boa 12 reais Qualquer uma das duas Da cantoria Só coisa boa Venha para cá Para a feira do cordeiro Que hoje Só tem coisa boa Vocês de bibiribe E as tenebra E águas compridas A tenebra Oh, rapaz Chegasse na parte melhor Que é só no padrão Junho da tenebra Só venda assim Só coisa boa Tudo no padrão Só coisa boa 6 reais Olha a da pequenininha Tem da pequenininha Hoje, viu Por papinha Olha pra aí A porção é 5 reais Proteína Por papacapim Sibito Que é esse daqui Cabocolinho Que é essa aqui Aqui já está dividida A porção Só coisa boa 5 reais Comilha para todo tipo De passadinho Papinha Oh, rapaz Para a turma de Rio Doce Olinda ali Varadou Maruim V8 Bibiribe Aguas Comprina O meu seguidor Só coisa boa Mesma-feira de cordeiro Amém, cliente Na feira do cordeiro Quarta-feira Na de bibiribe Aqui está marcada De junho da tenebra E sábado E aqui é meu amigo Viva Obrigado Criador de carneiro Eita Que é Robson Da gaiola Bom dia, Robson Boa, meu querido Leve é ela, né Leve, né Menino Ibuia Ibuia, né Chega levezinha Está quanto, meu querido? Essa aí está 350 350 reais A banhaninha Chega o culeiro Bota pra mim Que lindo Se quiser enviar Envia aqui pra Lula Estado do Brasil Viu? Aqui, voadora Lula E essa voadora? Essa voadora 250 reais 250 reais De bonita Ela tem o que? Um metro Um metro Um metro De largura De tamanho Muito boa A promoção aí De 550 Aqui, ó 550 reais Essa promoção Ele disse 50 a vista É O meu pico 500 reais Que ela linda Filma a dor aqui A mulher dele Vai dar nele, né A mulher dele Diz que saia Filma ele 550 reais Aqui Se viu no vídeo Ele envia pra todo Estado do Brasil Se quiser comprar A água linda Ele Cuida ali, ó E essa bonitinha Que só essa daqui Pode ter Deixa eu te dar Essa casadeira Casadeira bonitura Muito legal Essa casadeira Casadeira De 40 20 Tá quanto, Robson? Essa daí tá 150 150 reais Mas também, gente Aí depois do negócio Deu lá Linha mais barato Mas depende da madeira Também A madeira aqui É madeira boa A qualidade aqui É totalmente diferente Você tá comprando Um negócio de qualidade Não tem defeito nenhum Qualidade é ideia E essa aqui, Robson? Essa daí tá 700 Vinóxio Pau Brasil Pau Brasil 700 reais Vinóxio Aço garantido Não encerro Já vi Se quiser que passou Gaiolinha Você quer de Rio Grande do Norte Aí, ó Toda Bahia Ceará, né? Se quiser que passou Gaiolinha aí Ele envia A gaiolinha Se quiser uma mais boazinha Mais bonitinha Por um valor mais Deve ser 1.300 Essas daqui Essa é a conta Essas daqui Essas daí Eu faço 1.300 A vista 1.400 Tá vendo? No cartão 1.400 E a vista 1.300 Tá vendo? Aí envia É que você tá levando Uma gaiolinha De primeira aí De qualidade Então vai ferro Já Ok E aqui Vem para Vem a ferra de shopping É verdade É o contato Vem a ferra de shopping Vem a pessoa Só vem a passeio 81 DDD 8, 7, 35 56, 36 Liga pra ele aí P da Gaiolinha Aí depois não reclama Não diz que não tem Ninguém pra enviar Aí Um abraço R$ 65,00 É essa Pra craúra E E Essa aqui É 60 R$ 50,00 E essa R$ 60,00 Essa voadora R$ 60,00 Olha Coisa lenta E essa aqui R$ 25,00 E essa outra Também R$ 55,00 E essa outra Meu querido R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 25,00 Foi o Emanuele Obrigado Vocês Um abraço Pra branquinho Como é o nome dele Vai falando aí Isso aqui As galinhas Do seu missão Se quiser comprar aí Pra revender Se for caminho De gravatar Pra Recife Ele faz a entrega Viu Não pra distante Distante você tem que comprar aqui Tem que pegar aqui com ele E o André Que tá com cinco Tá com cinco Tá com cinco Agora Agora Ele tá com cinco R$ 25,00 Olha só Que boa E esse seu missão R$ 60,00 R$ 60,00 Essa daqui R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 Você pode botar Sabiá Sabiá R$ 35,00 R$ 35,00 Essa E essa bonitinha Aqui embaixo Eu não sei Não Porque eu compraram ela Agora eu não sei R$ 70,00 R$ 70,00 Muito boa E essa missão R$ 60,00 R$ 60,00 É da mesma É aquele número Gente Que eu mostrei a vocês Viu Se quiser comprar Ele entrega Aqui na base Do Recife Pertinho Da Feira do Cordeiro Longe não Não se quer revender Ô mais Culpa cinco Olha gente A gaiolinha do seu André Aqui As melhores As gaiolinhas do seu André Essa daqui R$ 600,00 Essa daqui Pra que tipo de passarinho Coloca aqui dentro Traúna Picharro Sabiá Picharro É a trinca-ferra É o trinca-ferra Ah é trinca-ferra Por isso que as pessoas Quando comentam Fala um tipo de passarinho Quando não entende Ele não Mas é tal É com o Cri É Ó e essa aqui É quanto seu R$ 450,00 R$ 450,00 A sinox Muito boa R$ 600,00 Muito boa mesmo Toda no pitiamafim Uma das suas gaiolas Mesmo grandona assim Mas é bem maneirinha Você anda com ela na mão Tá vendo gente E essa daqui R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 A gaiolinha dele é muito maneira As gaiolas dele Esse é o André Ele mesmo que fabrica As gaiolas dele E essa aqui Seu André Que linda Essa daí é R$ 300,00 Que bonita Muito boa mesmo Aqui é André Gaioleiro De gravatava Muito boa mesmo E essa André Essa é R$ 500,00 R$ 500,00 Número 5 É a sinox Muito boa mesmo Seu André Vem aqui gente Na feira do Cordeiro O posto de gasolina A referência Onde ele fica Tá vendo Tem muita gaiola ali dentro Mais gaiola Tá vendo Muito boa pra feira Muito boa pra feira Tchau Tchau Tchau